Ai meu coração pessoal, chegou a vez de jogar Batman do Nintendinho, o primeirão, aquele lá de 89, o quanto esse jogo é importante pra muita gente e o quanto foi importante pra mim pessoal. Eu vou falar aqui rápido das pessoas que indicaram e já converso mais sobre o jogo. Vou levar pra indicação, Michel Pires Rocha, Rati AOV, Fabio Crispim de Souza, Edson Vanderlei, Ser eficaz, Almenozzi, Wilker Fonseca, Rogério Santana, Aldeia e Rolim, José Fernandes, Ednei Oliveira, Batmão, Cobretão, TrueBotman, 0x10, Ecton, Ecton, William Oliveira Falcone, Lucas Franco, PedroSK7, Robson H do Prat e Netro X Game. Valeu a todo mundo que indicou esse jogaço do Nintendinho. Pessoal, na época eu joguei Batman, eu jogava muito Atari, né, então vê isso aqui, as cutscenes, vamos pra primeira aqui ó. Primeiro que eu te cine. Imagina isso aqui cara, no começo dos anos 90 pessoal, a gente que era acostumado a jogar Atari velho. Vou falar vai, meu pai do céu, o limite. Vamos aqui mostrar os golpes, deixa eu matar só esse maledito mezinho aqui que ele já vai vir ó. Vamos lá. Pessoal, vou fazer marcação aqui pra deixar o vídeo certinho ó. 1, 2, 3, valendo! Oxe, errei o botão. 1, 2, 3, valendo! Beleza. O B, no controle do Nintendinho, é o murro, né, o A pula. Pula baixinho, ele pula, apertou, ele pula baixo, apertou forte, ele pula alto. Pula na parede, apertou, pulou de novo, ele dá um, ele... Prende na parede, tipo o Ninja Gaiden, tá? Vambora. Aqui a gente vai pegar ó, todo inimigo, dropa alguma coisa ó. Um coração e o B, o coração é life, o B é ponto, beleza? E tem um tiro, uma bala, uma bala de revólver, que são as armas, né? Não dando sal nenhuma ainda, né? Aí ó, aqui a balinha aqui pessoal, a bala de arma. Nós temos três armas ó, o bumerangue, uma pistola e um negócio que sai três tiros. Cada tiro que eu pego vale pra todas elas, tá vendo? Dez ó. Eu vou gastar uma ó, gastei ó. Toda hora foi com oito, então o tiro vale pra todas e quando gasta, gasta todas, beleza? Bora. E essas músicas, hein? Pessoal, pra quem tá me acompanhando aí nas redes sociais, aí no Instagram, no caso, né? E na comunidade do canal, sabe que meu computador tinha quebrado, tá? Com ele, foi embora a minha gameplay do Batman. A gameplay mais sofrida que eu já fiz no canal, perdi, infelizmente, tá? Então eu tô me jogando de novo, deu um problema, a gente tem que lutar e continuar, né? Vamos na força. Mas tinha sido aquilo que eu mais sofri na história do canal, pessoal. Eu acabei ficando em praticamente uma semana sem jogar, eu não tô indo tão treinadaço não, mas eu imagino que eu vou melhor do que na primeira vez. Foi uma pena, mas acontece, tá? Agora o PC tá zerado, mandei formatar só o Todd. Esse maledito aqui vai pular... Oh, peguei um lado de graça, hein? Aqui vai dar o golpe aqui, ó. Vou por dentro aqui, ó. Só escalando, ó. Esse bichinho aqui, ele vem pra cima da gente, cara. Eu me amarro graficamente às músicas desse jogo. É louco demais, velho. Joguei demais no... Vai, irmão. No turbo game de um brother meu. Na época, lá nos primeiros anos 90. Um brother meu tinha um turbo game. Aqui eu vou usar a estratégia, peraí. Aqui é ali em cima, cara. Não, vou usar aqui, ó. Vou ficar aqui, pessoal. Só aqui no cantinho, ó. Essa aqui é a estratégia, ó. Se eu for pra cima dele, ele vai vir pra cima de mim. Então o canal vai ficar aqui atrás, aqui, ó. Porque ele vai sempre voltar ali, ó. Beleza? Aqui também, ó. Cadê ele? Aí, ó. Fica só aqui, ó. Ele chegar, eu solto... Boomerang. Ô, irmão. Opa. Eu falei que ele tem uma jogabilidade estilo Ninja Gaiden, né? E tem uma dificuldade também estilo Ninja Gaiden. Mas tem um estrag violento aqui do próprio Ninja Gaiden, né? Ele aparece aqui, ó. A gente vai ficar louqueira demais, velho. Só que eu vou matar o... O danado. Olha ele lá, escorado lá, o Ninja Gaiden, ó. Morre, miséria! Isso. Isso que é easter egg, hein, pessoal. Primeiro chefão. Amanhã é só ficar aqui, pessoal. Nesse timer... Nesse ponto aqui, ó. E soltar o bumerangue, ó. Erre. Ô, tá passando o bumerangue. Agora sim, ó. Nesse ponto ele não acerta a gente. Aqui, ó. Se ele atirar da esquerda... A gente dá um passo pra esquerda. Aí... Moleza. Hoje a coquinha tá na cabeça do Hill Boy. Pessoal, eu quero mandar um salve especial pra Ana Carolina. Salve, Ana Carolina, beleza? Ana Carolina é a esposa do Leandro, tá? Ela fica brava que o Leandro fica assistindo minhas gameplay que eu fico gritando, tá? Desculpa, Ana Carolina, porque eu grito mesmo na empolgação. I'm so sorry, tá? Mas deixa o Leandro assistir os vídeos, hein? Salve pro Leandro também. O Leandro é inscrito do canal aqui. Gente finíssima. Minha mulher tá brava que eu tô te assistindo e você fica gritando. Então eu vou gritar agora em homenagem Ana Carolina. Ô, pai do céu! Só esse, tá? E essa música, pessoal? Ó, essa paradinha verde aqui, ó. Pé de life, ok? Essa que é uma das músicas mais importantes desse jogo, cara. Eu uso muito aqui o... O bumerangue, porque ele bate na ida e na volta e gasta só um, né? Os outros gastam mais. O tiro gasta dois, ó. Esse aqui gasta dois, ó. E esse gasta três, ó. Tá vendo? Eu tô com 90 de tiro. Então o bumerangue é o que eu mais gosto de usar. Matar esses carinha aqui, o canal, é na mão mesmo, tá? Tapa na cara! É, tapa na cara. Porque se for dar o golpezinho neles lá... Vou passar meu pé aqui. Ele... Ele já acerta. Aqui a gente tem que pendurar aqui e pular pra lá. Mas geralmente eu perco o life, tá? Vamos, irmão! Isso, misera! Ah, vou perder o B, mas B é ponto. Perdi não, peguei. Ó, tem que esperar aquele cara ali, ó. Que ele vai vir, ó. É uma bomba, né? Eu lembro direitinho a primeira vez que eu vi esse Batman, pessoal. Na casa de um brother meu, cara. No turbo game dele. E aí a gente jogou também demais. Eu jogava também demais o jogo do Gremlins 2, cara. Ele também tinha o Gremlins 2. Era louco demais, velho. Aqui eu vou usar a estratégia de pular e pular, ó. Pula, misera! Isso, isso! Senão a bombinha me acerta. Ó, eu tô cheio de tiro, cara. Mas daqui a pouco a gente começa a vacilar. Ah, sabia que ia fazer isso comigo. Isso, tá bom, tá bom. Vai gastando, sabe? Ah, acho que o mosquito me pegou aqui na minha perna, irmão. Coçando minha perna. Ó, esses raios, eu não preciso nem falar que triscou na gente. É dano, né? Tira um... Ah, irmão! Não faz isso, não! Ah, não, pessoal. Isso não, cara. Por favor. Calma, irmão. Boa, pessoal. Precisa de life, cara. Porque esse jogo é assim. Você começa a perder life... Quando você vê... Você tá morrendo, sabe? Olha, eu tô falando... Meu pai do céu! Não faz isso, não, cara. Três lives, pessoal. Meu pai... Eu tô pior do que a outra vez, já. Me dá um life, irmão. Ah, tiro, não. Três lives, cara. Eu tinha já o primeiro no chefe. Ah, miséria! Faz isso, não! Oh, peguei um life, peguei um life. E se for chefe, ferrou. Ah, tá longe do chefe, pessoal. Não vai rolar, não. Eu vou morrer uma vida aqui. Infelizmente, tá? Isso aqui não dá pra mar... Ah, morri. Me dá um life, irmão. Dois lives, pessoal. Que pena, hein. Eu vou ganhar mais um life, porque eu tenho esperança. Mas eu vacilei no começo. Isso, papai! Life, papai! Isso, garoto! Ixi, aqui é pepina, hein. Ah, não, pessoal. Que pena. Eu queria tanto chegar no último chefe. Chegar no chefe. Oh, man. Oh, pai! Ah, não, pessoal. Dois lives. Oh, man. Por favor. Por favor. Vamos conversar. Oh, pai. Caramba, velho. Aqui é pepina, hein. Life, irmão. Life? Nada de life. Caramba, velho. A fase não acabou ainda, não. Acabou ali, ó. Ah, tá bom, pessoal. Chegamos no chefão, tá bom, tá? Perder aqui. Calma, irmão. Um, dois lives, pessoal. Tô gelado, cara. Calma, misera. Beleza. Aqui eu vou usar, cara. Esses raios, eles são miserentos, cara. Opa. Sabia, sabia. Ah, cara, como que eu vou fazer aqui, hein? Ah, cara. Um life, pessoal. Ah, pai. Um life. Calma, irmão. Vamos nessa estratégia aqui. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma, irmão. Vamos nessa estratégia aqui. Morre, miséria! Isso! Vamos! Um life, cara! Na luta! Parece exagero no isso aqui, mas, cara, um life! Aqui já tem um misericórdia aqui. Foi ótimo, pessoal! Tinha certeza... Ixi, ia passar alguma coisa aqui. Calma aí. Esse cara é terrível, cara! Esse cara é terrível! Melhor matar ele assim, tá? Só que eu acabo gastando muito tiro nele, né? Mas é melhor, pessoal, do que perder life, sacou? É que esse tiro gasta dois, saca? Poupou outro tiro, beleza! Gastei, mas peguei! Boa, boa, garoto! O que eu quero mesmo aqui é life, tá? Ah não, velho! Opa! Eu ganhei um life e perdi dois lives! Jantou bosta! Oh, mano! Oh, fica aí, irmão! Olha, pulou na hora que eu... Boa! Boa, garoto! Live! Oh, peguei! O cara aqui, velho! Aqui é fogo, viu, cara? Eu sei que ele vai vim! Isso! Foi bom, foi bom, foi bom! Gastei muito tiro, gastei! Isso! Sai daí! Sai daí! O que aqui é, Pepino? Eu sabia que isso ia acontecer, cara! Eu saí voado! Me dá life, irmão! Eu quero life! Nossa senhora! Eu caí em cima do negócio? Ah, morri, pessoal! Oh, cara! Desculpa! Eu tava com pouco life, cara! Eu sabia! Eu caí em cima do trem, cara! Saco, hein! Tá, agora eu tô com lifezão violento! Essa é a estratégia, ó! Isso! E aqui eu vou matar de longe, cara! Ô, irmão, faz isso não! Já estou sem tiro! Beleza! Olha só, pessoal! Que ódio que me dá, velho! Nada de life, ó! Opa! Life! Life! Opa! Opa! енсor diferentes! Tem alimentos! A ton apparent base! Tá! A ton Sai, miséria! Aqui tem um caboclo também que é um saco, pessoal. Olha só. Ele é terrível, esse cara. Beleza, beleza, tá bom. Não vou desesperar, não. Bacilei. Isso. Boa, garoto. Foi um combo violento. Isso, life pro papai. Isso, é isso que eu gosto, o life. E bala agora. E eu sou... Sai daí, miséria! Tô com pouco tiro, pessoal. Tentou estratégia aqui, mas se eu perder um life eu vou vazar, tá? Beleza, peguei um tiro. Calma. Peguei dois. Três. Mais uma, né? Três. Beleza, pessoal. Extratéria. Ali eles vão ficar saindo caboclo lá infinitamente. Só que às vezes você vai perder life, sacou? Ao invés de se dar bem, então como eu não perdi life foi ótimo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, não vou... Se você empresta, né? Nossa, perdi... Opa, perdi o life e ganhei o life. Eu odeio esse chefe, pessoal. Eu nunca tenho uma estratégia boa pra matar ele. Eu sempre me ferro. Não, não. Isso. Beleza, estou quase cheio já o... Bora, chefão aqui é um saco! Ah, vacila aí. Ah, vacilei. Ah, que saco. Olha só, me matou. Isso! Velho, matei um segundo antes dele me matar, velho. Que louco, mano. Vocês perceberam que eu fiz tudo errado? Eu comecei batendo ele errado e foi uma porcaria. Fiquei nervoso. Ah, que vacilo! Ah, que vacilo! Bugou, foi tudo aqui. Acho que eu estava com pouco life, pessoal. Vem, Miserra. Isso! Vou ficar aqui, ó. Extratéria! Estratégie! Beleza! Nossa, está bugando é tudo aqui, cara. Ficando lento. Vou tentar usar a paradinha aqui, né? O que eu quero é life, tá, pessoal? Me dá um lifezinho aí, irmão. Ah, acho que eu vou tentar matar o cara por aqui, ó. Boa! Isso! Isso! Perfeita essa jogada, pessoal! Foi melhor do que possível. Errei o tiro aqui, mas tá bom. Bora, bora, bora! Lifezão cheio. B é ponto, né? Eu estou nem ligando. Os caras sempre viram batendo eles de longe, tá? E ele demora para morrer, né? De novo, né? Que grandeza... Olha só! Eu joguei a outra vez, mas eu não fico lembrando. Eu não gravei essa fase. Vocês ficam com a cara meia de espanto que eu estou aqui. Lembrando, relembrando Toma na cara Boa Aqui eu tenho que dar umas quicadas De um lado pro outro Aqui eu vou usar, pessoal Esse golpe aqui Beleza Ah, perdi o life Excelente Boa, pessoal, boa Ah, isso eu tirei errado Eu queria bater ele na porrada Beleza, o lifezão tá timindo Cheio Isso, garoto Foi muito bom Isso, vamos Oh, é isso aí Cheio Boa, boa 손� store Boa, boa Bolsa Boa 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 Bosta Nossa, eu pulei ali e achei que ia me ferrar. Estou com 99 tiros, olha. Aliás, estava... Oh, vou recuperar de novo. Boa garoto, boa garoto. Aqui eu vou sair a estratégia de batendo ele por aqui, olha. Aqui também. Oh, meu... Não cai não, miséria. Boa, boa! Boa! Ah, velho! Boa, boa. Boa! Boa, boa... Boa, boa. Boa, boa! Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa! Boa, boa. Pessoal, traz o Baigun aí que os mosquitos estão me detonando. Vou ficar só aqui. Ah, vai vazar. Ah... Não, Rimosi, não. Isso! Boa! Boa, garoto! É isso aí, pessoal. Mais um chefão. Esse aqui é pepino. Ah... Ah, não, pessoal. Que pena. Tomei na cara. Ah... Vacilei, velho. Oh, man. Caramba, quatro lives, velho. Oh, três lives. Que bosta. Nossa, um live. Um salve. Ah... Ah... Oh, manon. Oh, pai do céu Faltava um golpe, pessoal I'm so sorry Ah, não, cara Faltava um golpe, eu fiquei nervoso nele Eu tinha que bater nele depois, pessoal Na porrada, velho Eu vou igual o doidão aqui agora, pessoal Pra compensar I'm so sorry a todo mundo, cara Que bosta, mano Ai, pessoal, era só dar porrada nele, cara Tava quase morrendo Aí eu fui querendo usar um outro golpe Vou igual o doidão aqui agora, cara Que saco, mano Essa foi triste, viu Eu não lembro que eu tava só com uma vida É brabo, né, cara Você chegar ali E morrer de graça Tô indo doidão, hein Vou pensar E agora, se eu morrer nele Eu tenho mais uma vida Mais duas vidas Boomerangue na cara Beleza Quebrar, pessoal Eu menti não, hein Que indignado, meu Errei Beleza Ah, não, cara É um lifezinho Que sai caro, sabe Ah, é aquela parada Meu Deus do céu Oh, pai do céu Não faz isso, não, cara Pula, miser... Ah, com esse life aqui Não dá pra matar ele, não, tá Não dá, não dá, não Eu só tenho essa estratégia aqui, pessoal Eu fico aqui batendo nele, tá Olha, que bosta Meu pai do céu Que ódio, mano Ah, já era Me mata, miséria Me mata Já era Eu vou me entregar aqui, à toa Boia O cara tá me zoando Só pra ficar com esperança Só pra ficar com esperança Mas agora eu matei Agora eu ia morrer Nessa estratégia aqui Isso Isso Toma lá, cara Meu pai Meu Deus O que eu vou fazer? Meu... Não, não, pessoal Não vai ter jeito mais, não Ferrou a gameplay Meu pai do céu Quatro lives Eu tô ferrado, cara Nossa senhora Três lives, cara Que fogo Ah, que saco Isso Um life Um Pessoal Que sufoco foi esse, cara Última fase Tá, claro A fase mais pepino do jogo Pessoal Vou usar uma estratégia aqui Vocês vão falar Ah, mas é melhor, tá Eu vou me matar aqui Porque não adianta Eu chegar lá com uma vida Sacou? Eu vou me ferrar só Então eu vou me matar Essa aqui Pra pegar o continue logo É que estratégia Desculpa Tá, eu não vou Mata a miséria Logo Vai, miséria Essa fase aqui É pepino com gosto Tá, pepino E os dois últimos chefes Vocês já sabem, né Bora Agora é concentração, irmão Vacila, não Mostra aí a força Ó, peguei um life Meu life tá cheio O lag com o menu santo Cada life aqui, pessoal Mantido Faz a diferença, tá Não pode perder a life de graça De jeito nenhum Isso Eu falo pra não perder a life Eu falo pra não perder a life aqui Oh, man Oh, man Oh, man Não volta não, miséria Ah, eu já te matei Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Essa partezinha aqui, cara Vou coçar a perna Que tá a fogo Os mosquitins Falou Vou quebrar esse cara Que é sempre difícil mesmo Oh, pai Por favor Faz isso não Ah, não, pessoal Oh, pai Faz isso não, cara Ai, pessoal Eu tinha que ter partido pra cima dele, tá Oh, pai Faz isso não Oh Por favor Morre, miséria Morreu Pessoal, a tática aqui Eu tinha que ter partido pra cima dele, tá Mesmo que eu perdesse um life Porque eu não ia perder tanto life nele Eu perdi muito life nele Isso, tá bom Isso, tá bom Tá bom Oh, irmão Me dá um life, por favor, irmão Ah Dois lives, pessoal Que bosta, cara Dois lives Dois lives Pro, pai Isso, um life É, primeiro chefe Me quebrou Me matou Amanhã aqui, pessoal É só ficar aqui Ah, meu coração Tá batendo muito forte Tá mil por hora Oh, irmão Oh Por favor Pessoal Chama o Samu Tá com essa Ai Oh Um life Eu tô respirando direito Não, velho Calma, praga Ah, não Mer Ah Men Não Ele tava morrendo Meu Deus Meu Deus do céu Meu Pai do céu Pessoal Ele tava morrendo Que pena, hein Cara Ia chegar no Coringa Com duas vidas Aqui Fica calmo Essa estratégia É melhor de todas Pessoal No cantinho Ele atirou Você pula E bate nele Nossa Pulei um pouquinho Antes Pai Pai Pessoal Eu tinha me acertado Véi Têm que ficar calmo Véi Vamos Coringueira Coringueira Vai morrer Miserra Tô com uma vida Ainda Tô com uma vida Tô com uma vida Tô com uma vida Por favor Três lives Oh Que pena Ah Um life Oh Man Cara Um life Última vida Por favor Por favor Irmão Vamos conversar Eu tô passando mal Alguém ajuda Me dá uma estia Ah não Irmão Por favor Vamos conversar Caramba Pessoal Isso Oh Coro De primeira Pessoal Primeira sim Não tive que morrer Duzentas vezes nele Valeu mesmo A todo mundo Que acompanha o gameplay Pessoal Muito obrigado Cara Da outra tentativa Eu fiquei com muito mais rage Obviamente Eu joguei aqui Umas sete vezes Saca Oh pessoal Foi muito melhor Nossa Acabou que eu acho Que ficou uma gameplay Mais fluida Sabe A outra eu fiquei brabo Mas eu joguei aqui Umas cinco Seis vezes Sabe Morria e voltava Morria e voltava Tô me tremendo todinho Parece que é exagero Aqui Eu vou fazer Aferir pressão agora Mas tudo bem aqui Valeu pessoal Obrigado Como sempre Por que eu pego no canal Forte abraço E até a próxima Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.